Vamos avançar um pouco mais nas funções para falarmos sobre algo que é muito importante, que são os parâmetros. Os parâmetros explicam, então, a necessidade da existência dos tais parênteses, aqui a seguir ao nome da função. Nós, como vimos atrás, uma função tem um nome e um conjunto de parênteses, e dentro destes parênteses nós podemos definir um conjunto de parâmetros, e que é aquilo que nós chamamos o resto da assinatura da função. A assinatura da função é o seu nome e depois o conjunto de parâmetros que a definem. Vejamos aqui este exemplo. Nós temos, então, a function, a adição, é o nome, e depois dentro dos parênteses já não temos um espaço vazio, mas temos duas variáveis separadas por vírgula. Isto significa que cada um dos parâmetros é separado por vírgulas dentro de uma definição de uma função. E depois temos, obviamente, o código da função aqui. Ora, o que é que acontecerá nesta função adição? Nesta função adição nós temos dois parâmetros que é o a e o b, ou a variável a e b. São duas variáveis de PHP que vão existir dentro da função. E nós podemos lhe dar o nome que nós quisermos e podemos colocar a quantidade de parâmetros que quisermos. Os parâmetros permitem passar valores para o interior de uma função quando ela é chamada. E, para além disso, os parâmetros são separados por vírgulas. É como temos aqui nesta assinatura da função. Ok? Bom, então se eu fizesse aqui o adicionar 10, 20, o que iria acontecer basicamente era o seguinte. Para esta função que aqui está, o 10 passaria a ser o valor atribuído à variável a, ou ao parâmetro a, e o 20 seria o valor atribuído à variável b. E depois aqui dentro nós poderíamos utilizar o valor de a e b com os dados que foram para lá passados. Da mesma forma que aqui os parâmetros são separados por vírgulas, aqui os argumentos, que é o valor que é passado para os parâmetros, são separados por vírgulas. Então nós temos aqui o exemplo da função adicionar, ok? Que é muito semelhante aqui à adição, só dei-lhe o nome diferente. O que acontece é que temos então o a e o b, e quando eu executo o código no interior da minha função, eu posso fazer uma apresentação do valor de a mais o valor de b, é igual, e depois fazer a operação matemática. Eu quero chamar a atenção aqui, no entanto, para um aspecto fundamental e que é o seguinte. Esta forma de escrever a apresentação dos dados, isto é, colocar aqui a mais b, vai simplesmente apresentar o valor do a, o sinal mais e o valor do b, e depois o igual, e aqui nós iríamos proceder à operação matemática, ok? Ao somatório do a mais b, que neste caso seria o 10 mais 20. Bom, no caso do PHP 7, é emitido um aviso, se isto for feito desta maneira. No PHP 8, já é possível fazê-lo desta maneira. Porquê? Porque no PHP 7, ou nas versões anteriores ao PHP 8, para ser mais preciso, este ponto que aqui está, que serve de concretação, tem precedência. Portanto, seria utilizado como precedência. Bom, como criava alguma confusão na forma como esta informação iria ser apresentada, isto é, primeiro fazer a conta e depois juntar ao texto, ou primeiro juntar ao texto e depois fazer a conta. O PHP 7 emitia um aviso, apesar de fazer o cálculo matemático, mas emitia um aviso a dizer, atenção, que isto não vai funcionar assim. Convém você colocar um parênteses. Ora, no PHP 8, é possível fazer isto e vai funcionar normalmente sem qualquer aviso. Então, a forma mais tradicional nas versões anteriores ao PHP 8, era fazer desta forma. Para quê? Para criar precedência na operação da adição. Isto é, tínhamos a apresentação do texto, depois tínhamos o ponto para concatenar, mas ele só ia concatenar depois desta operação matemática ser efetuada. Bom, se nós olharmos aqui, eu não sei se temos aqui algum erro ou não, cá está. Há aqui um break que falta. Nós temos aqui a apresentação do 10 mais 20 igual a 30. E depois temos o 10 mais 20 igual a 30. Eles resultam do quê? Da apresentação destas duas linhas. Ok? Se eu colocar aqui um echo br, nós vamos ter então esta separação das duas lógicas. E cá está. Temos aqui o adicionar, passamos o valor 10, 20, passam os valores para o interior da função, ele executa as operações que tiver que executar e depois continua com o código, que neste caso será o echo que aqui está. Mas na prática o que acontece é isto, reparem, a função é executada, quando chega aqui ela não passa para a linha seguinte, ela regressa ao local onde foi chamada. Ok? Então reparem aqui, eu vou agora refuscar, cá temos então aqui a apresentação destas duas operações. Vamos eliminar uma delas, ok? Vamos deixar ficar esta, vamos deixar ficar se calhar esta daqui, que é a mais convencional e retrocompatível. Se vocês fizerem isto em qualquer versão anterior da linguagem à versão 8, vocês vão ter um resultado igual. Se fizerem isto vão ter um warning, ok? Então eu vou deixar ficar assim por enquanto. Então significa isto o seguinte, reparem, se eu agora colocar aqui novamente uma chamada para 100 e para 200, o que vai acontecer é que é chamado a execução desta função, a função vai passar então estes valores para os parâmetros, faz o echo da operação e volta aqui. Quando volta aqui passa para a linha seguinte, executa esta chamada que aqui está, volta a executar a mesma função, regressa aqui. Depois, o que é que acontece a seguir a isto? A função não é lida, porque não voltou a ser chamada, salta automaticamente para o echo que ali está. Vamos aqui voltar a refuscar, ok? Reparem aqui, eu retirei o echo do break, então para isso temos o 10 mais 20 é igual a 30 e depois temos o 100 mais 200 é igual a 300. Bom, o que é que acontece aqui com o bom dia João, bom dia Ana, bom dia Carlos? Nós podemos verificar aqui neste exemplo, ok? Nós temos aqui uma coleção de nomes, João, Ana e Carlos, e temos um ciclo for each, normalíssimo, em que por cada nome, vamos ter uma variável nome dentro do ciclo. E agora reparem, eu chamo aqui a execução de uma função, para a qual eu passo este argumento, ok? Que é o nome. Passo o nome lá para dentro. O que é que a função vai fazer? Ela tem aqui a sua construção. A função saldação tem aqui uma variável chamada valor, isto é, um parâmetro. Este parâmetro vai ser usado para construir este texto. Então, quando o ciclo está a ser executado, eu vou executar 3 vezes a mesma função, não tenho que repetir aqui 3 vezes o código, ou se fosse o que fosse, obviamente que eu poderia colocar isto aqui dentro deste espaço, mas eu estou aqui a simplificar a explicação, estou a reutilizar o código. Então, a função vai executar sempre o mesmo tipo de apresentação, mas neste caso, cada vez que o ciclo é percorrido, com um nome diferente. Para sermos mais precisos em termos de linguagem, é importante dizer que parâmetro é o nome das variáveis existentes na definição da função. Portanto, nós, se olharmos para aqui, para a definição da função, nós devemos dizer que isto aqui são parâmetros da função. Os argumentos são os dados passados quando a função é chamada. Então, eu estou a dizer que quando chamo a função saltação, o nome é um argumento. Mas, por vezes, estes termos misturam-se e chamamos parâmetros a tudo, ok? Isto é, qual é o parâmetro da função? É este. Qual é o parâmetro da função? É este.